Alimento Diário Série E Palavra, Vida e Edificação Título do volume 5 A Cura pela Palavra Autor Pedro Dong Sexta-feira ler com oração João capítulo 5 versículo 8 Então lhe disse Jesus Levanta-te, toma o teu leito e anda A realidade das festas judaicas No capítulo 5 do Evangelho de João Jesus subiu até Jerusalém Para uma das festas judaicas versículos 1 e 2 João não especifica qual festa era essa Mas todas as festas judaicas foram instituídas por Deus E tem profundo significado espiritual No entanto, por falta de revelação ao longo dos séculos Os judeus transformaram essas festas Em meros rituais religiosos Sem qualquer realidade espiritual João quis mostrar o contraste entre a religião morta e o poder da vida A religião judaica é a mais genuína dentre todas as religiões Porque foi formada com base nos mandamentos de Deus Todavia, a religião não passa de um esforço humano Para adorar a Deus e de uma tentativa de agradá-lo Hoje, na igreja, o princípio é o mesmo Podemos formar nossa religião pessoal Com base em tudo o que aprendemos na Bíblia Visando adorar e servir ao Senhor Sem, contudo, ter o poder da vida que provém da palavra de Deus O princípio da religião é o esforço humano exterior Para melhorar a conduta a fim de agradar ao Senhor O caminho de Deus não é esse Deus quer dar Cristo ao ser humano Como a única vida que tem poder de curar Transformar de dentro Do interior da essência Para fora Com o passar do tempo As festas judaicas perderam o sentido O sentido espiritual É que uma vez introduzido na terra de Canaã O povo de Israel Deveria desfrutar da boa terra Como sendo uma figura de Cristo O Senhor os abençoaria Se andassem e guardassem seus mandamentos Deus os abençoaria Com abundância de colheitas na terra Para que as doze tribos Desfrutassem juntas dessa bênção em Jerusalém O lugar escolhido por ele Em nossas conferências Cada um traz seu produto da terra Ou seja, sua experiência de Cristo E juntos fazemos uma grande festa Entretanto, precisamos ter realidade Apenas fazer inscrição Vir às reuniões E encontrar os irmãos Não é suficiente O viver da igreja Deve ser uma vida de festa O pai e o filho Na eternidade Viviam em festa Cheios de alegria e satisfação O desejo do pai agora É introduzir-nos nessa festa divina O próprio Deus Instituiu as festas judaicas Para o povo ter um viver Cheio de alegria e satisfação Com o passar do tempo, porém Elas se tornaram Rituais mortos Alvo do interesse particular De alguns Podemos ver A incapacidade da religião Para curar uma pessoa Nesta passagem Ora Existe ali junto À porta das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pavilhões Nestes jazia uma multidão De enfermos Cegos Coxos Paralíticos Esperando que se movesse a água Porquanto o anjo Descia Em certo tempo Agitando-a E o primeiro Que entrava no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença Que tivesse João 5 Versículos 2 ao 4 A religião sempre exige O esforço humano Ou seja O homem precisa usar A própria capacidade Para receber algum benefício Da religião Os mais fracos Sempre são prejudicados Porque os mais fortes Os mais capazes Sempre chegarão primeiro Na religião Quanto mais incapaz E frágil For o homem Menos chances Ele terá Um desses incapazes Era o paralítico Do qual Jesus Se aproximou Estava ali um homem Enfermo Havia 38 anos Jesus vendo-o Deitado E sabendo que estava Assim há muito tempo Perguntou-lhe Quer lhe ser curado? Respondeu-lhe Enfermo Senhor Não tenho ninguém Que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim João 5 5 ao 7 A religião judaica Tinha os mandamentos De Deus e os anjos Mas ainda assim Aquele paralítico Não conseguia ser ajudado Graças a Deus Jesus foi até o paralítico Então lhe disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda João 5 ao 8 Mais uma vez Confirmamos Que a palavra de Deus É que opera tudo A palavra que Jesus fala Não visa formar doutrinas Na cabeça de alguém Mas visa compelir a pessoa A ter uma reação de fé Para executar imediatamente O que ele disser Como fez o paralítico Imediatamente O homem foi curado E tomando o leito Pôs-se a andar E aquele dia era sábado Versículo 9 Quando o Senhor fala Só precisamos crer nele Pois seu falar Nos torna capazes Escreva a frase Que mais tocou seu coração Destaque os pontos Chave dessa frase Ore de acordo Com o conteúdo Destacado acima Pai